E vejam esta notícia que a gente vai abrir aqui o nosso telejornal. O fim de semana foi marcado, gente, com um roubo inusitado. Difícil até de acreditar. Bandidos fortemente armados invadiram um aeroclube de Teresina e roubaram um avião, isso mesmo, um avião que estava no hangar. E eles roubaram essa aeronave e fugiram voando. O clube de Ultraleve Piauí foi bastante movimentado na manhã de sábado. Polícia e sócios estiveram no local. Eles chegaram por volta das nove e meia da manhã. A polícia militar atendeu a ocorrência ainda na madrugada e deu continuidade às diligências no dia seguinte. Feito o relatório, feito tudo. Vimos só adquirir mais informações. E fazer mais um levantamento aqui para ver se a gente adquire mais informações para ver se a gente tem alguma informação, se tem alguma possibilidade de chegar ao bandido. Bandidos fortemente armados invadiram o clube de Ultraleve que fica na região da Cacimba Velha por volta das duas e meia da manhã. Segundo a polícia militar, o caseiro acompanhado da esposa foram surpreendidos e rendidos por cinco homens. Eles retiraram o chip do aparelho celular do caseiro para impedir o pedido de socorro. Encontramos marcas no muro que pularam o muro e depois pediram para o morador abrir o portão. Mas o morador não viu nada. O tempo todo proibiram ele de olhar e estavam com a arma na cabeça. Então realmente as informações são muito restritas. E mantiveram ele ainda, depois que o avião decolou, por uma hora e meia, duas horas. Entre as possibilidades observadas pela perícia, a mais singular é a de que os bandidos tivessem adentrado pelo muro da frente. O assessor jurídico do clube de Ultraleve afirma que os criminosos já sabiam qual aeronave iriam levar. Eles chegaram direto no hangar que essa aeronave ficava guardada. E quando abriram o hangar, falaram a aeronave não está aqui, onde está a aeronave? Então assim, há a suspeita, mas não há confirmação e só quem pode dizer é a polícia, que eles vieram buscar uma determinada aeronave. O grupo teve acesso às câmeras de segurança e apagaram os rastros. É bem monitorado, mas eles levaram tudo. Eles já tinham conhecimento de onde estavam os aparelhos das câmeras e levaram. A gente não tem imagens. O avião monomotor modelo Cessna 2006 é avaliado em 2 milhões. A aeronave de prefixo PT-DQF tem capacidade para 6 ocupantes. O avião pode ter sido roubado por um grupo especializado para o uso do tráfico de drogas. Esse avião é muito requisitado para o tráfico de drogas. E no Brasil isso sempre aconteceu. A gente não fica na fronteira. Então geralmente a gente está em um lugar mais seguro. Mas como esse avião está ficando escasso, a gente acredita que o tráfico tenha vindo buscar aqui. De fato, uma quadrilha especializada que entre os membros tinha até um piloto de avião. Porque, segundo informações da polícia, eles chegaram, levaram combustível para a aeronave, abasteceram a aeronave e voaram, ainda saíram voando com um avião que pertence a um médico aqui de Teresina. E ainda nesta edição, nós vamos trazer as informações atualizadas sobre este crime que está sendo investigado pelo Greco, que é o Grupo de Repressão do Crime Organizado. Nós vamos conversar ao vivo aqui, daqui a pouco, com o delegado Charles Pessoa, que é o coordenador do Greco, para trazer mais informações sobre este roubo especializado, de um quadrilha especializado, que segundo a polícia, pode estar agindo em favor do tráfico de drogas. e aí, e aí,